O vereador João dos Cinco Irmãos, abre mão, vai falar, tem cinco minutos à sua disposição. Bom dia, senhoras vereadores, senhores vereadores, meu amigo Mauro Inácio, do Boa Tito Vinha, grande abraço para o bairro Boa Tito Vinha também, presidente Tito Zeglin. O assunto que me traz hoje aqui, vereador Indiara, é o parecido com o seu, a vereadora acabou de falar sobre esse problema que nós estamos tendo em toda a cidade, infelizmente, fruto de, infelizmente também, de drogadição e muitos outros motivos também. A Praça Maestro Bento Mussurunga, ali no bairro Jardim das Américas, é uma praça que tem equipamentos esportivos, academia ao ar livre, quadra de futebol, pista de skate, é um equipamento muito importante ali para a região. E tem sido alvo também de problemas, como relatado aqui pela vereadora Indiara. O pessoal ali se acumulando para fazer uso de drogas, baderna, então a gente está fazendo o pedido para a segunda companhia ali, do 20º Batalhão da PM, que é ali próximo, inclusive, e também para a Guarda Municipal. A gente está fazendo um pedido, já fez, na verdade, semana passada, encaminhou-se os ofícios para dar um reforço na segurança dessa região. Porque está complicada a situação. Comerciantes já nos procuraram ali, o Rodrigo, por exemplo, do pet shop ali da esquina, e moradores também ali da região nos procuraram. Porque, de fato, já está bem complicada a situação. Então a gente está conversando com a Guarda, com a Polícia, para que haja ali, de fato, uma ronda mais ostensiva. Sabemos, infelizmente, esse problema hoje nos afeta, não só os bairros, mas o centro também. É um grande debate que a gente precisa evoluir aqui na Câmara Municipal. Mas, assim, professor Dalton, o senhor que é autoridade no assunto, o direito das pessoas, ele termina quando começa a interferir no outro. Então ali, por exemplo, é um caso típico. É interferência de direito das pessoas aproveitarem a praça, de usarem ali para fazer a sua atividade esportiva. Até relato ali de um morador, falou que não leva mais o filho dele ali, infelizmente, porque não se sente seguro. Então a gente precisa dar uma resposta à população, através da segurança pública. E aqui também, na Câmara Municipal, a gente debate todos os temas importantes da cidade. Então esse tema, segurança, é um dos temas mais procurados. Se a gente fizer uma pesquisa hoje no nosso município, com certeza, segurança é um dos temas mais pedidos pela população. Então eu tenho mais um assunto também, presidente, ainda tenho tempo, ali um minuto e 49, estou vendo ali. Então esse é um assunto. E o outro assunto, é verdade, um agradecimento. Quero agradecer o presidente da URB, o Eugenie Maia, que esteve conosco ontem lá no Uberaba, juntamente com o diretor Sérgio, de operações. Nós fizemos lá a inauguração, a extensão da linha do Vila Reno, que é a linha 336, lá do bairro Uberaba, importante linha que atende 3.700 usuários dia. Estendemos ali a linha para mais 400 metros, aproximadamente, para que ele possa atender ali o pessoal do Sejuve, que é o Centro da Juventude, de Esporte e Lazer, local importantíssimo também do bairro Uberaba, onde tem ali piscina, tem quadras esportivas, academias e também ali profissionais que atendem aproximadamente mil pessoas ao mês. Então, ficamos muito felizes com esse atendimento que a URBUS nos deu, até o prefeito exercício, Marcelo Facnello, esteve conosco ontem lá, inaugurando esse ponto e essa extensão da linha. Então, quero agradecer aqui também, há tempo, ano passado, a URBUS também fez um atendimento na linha 321, que é o ônibus Trindade, também fez uma extensão e melhorou ali a vida de muitas pessoas que tinham problema, que tinham que ir para vilas oficinas, só ia para um lado centenário, acabou agora melhorando ali e atendendo muito mais pessoas também que já estavam reclamando há algum tempo sobre essa linha. Então, presidente, devolvo a palavra, agradeço e desejo a todos um excelente dia de trabalho. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto